Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para o nosso terceiro vídeo de meta 31, fechando o nosso capítulo, então, né, falar um pouquinho agora sobre probabilidade, tá? Então, eu vou seguir aqui o exemplo da pochila. Então, a gente tem uma urna, né, uma caixa, 10 bolinhas, das quais 4 são azuis e 6 amarelas. Renata e Ana estão brincando de sortear bolinhas dessa urna sem devolvê-las. Aí diz aqui, a probabilidade de a bolinha retirada ser azul é 4 décimos, igual a 0,4 ou 40%. A probabilidade de a bolinha amarela ser retirada é de 6 décimos, 0,6 ou 60%, tá? Por quê? Porque de 10 bolinhas eu tenho 4, né, que são azuis. Então, 4 de 10, 40%. E de 10 bolinhas eu tenho 6, que são amarelas. Então, 6 décimos é 60%, certo? Ao sortear sucessivamente duas bolinhas dessa urna, qual é a probabilidade da primeira ser azul e a segunda amarela? Aí diz assim, para responder essa pergunta inicialmente, calculamos a probabilidade dos eventos, tá? Eventos são acontecimentos. Sortear primeiro uma bolinha azul, né, a primeira retirada, e depois que retirar, né, a primeira azul, sortear uma bolinha amarela, na segunda vez que for retirar. Então, aqui diz, evento A, que é o acontecimento A. Na urna, 4 bolinhas azuis e 6 amarelas. Assim, a probabilidade de retirar uma bolinha azul no primeiro sorteio é 4 décimos, que é 40%, que a gente já tinha feito. O evento B, considerando que já foi retirada uma bolinha azul, restam na urna 3 bolinhas azuis e 6 amarelas. Assim, a probabilidade de retirar uma bolinha amarela no segundo sorteio é 6 nonos. Então, só tomar um cuidado quando você tiver assim dois acontecimentos, porque daí o meu total já não é mais 10, porque você já retirou uma bolinha da urna. Então, se você já fez a primeira retirada, o teu total não é 10, é 9, tá? Como são 6 amarelas, então é 6 nonos, então 66,6%, certo? Agora, para calcular a probabilidade de sortear sucessivamente, em sequência, tá? Duas bolinhas dessa urna, de maneira que a primeira seja azul e a segunda amarela, calculamos o produto das probabilidades dos eventos A e B, ou seja, porque eu quero que aconteça primeiro isso, depois isso, ou seja, eu tenho dois acontecimentos, mas o segundo depende do primeiro acontecer, tá? Então, a gente faz a multiplicação dessas duas probabilidades. Então, 4 décimos vezes 6 nonos. Então, fica 24 sobre 90, que dá em porcentagem 26,66%, certo? Daí diz aqui, note que a probabilidade do evento B depende da ocorrência do evento A, né? Porque está ordenado, eu preciso que aconteça A para poder acontecer B, certo? Existem também situações em que a probabilidade de um evento não depende da ocorrência de outro, tá? Então, daí a gente diz que são acontecimentos independentes, o que não é o caso do nosso exemplo, porque aqui, para eu poder tirar a segunda vez, né? Para eu poder tirar a segunda bolinha, eu preciso tirar a primeira. Então, quer dizer que são eventos dependentes, certo? Então, é isso, pessoal. No próximo vídeo, aí eu vou explicar para vocês as atividades, certo? Então, um grande abraço para vocês e bons estudos!